Por isso que eu falo, você quer lutar para defender a igreja, uma igrejinha local, que tem ali alguma coisa sendo falada do Senhor Jesus, mas não conhece nada desses mistérios, cada uma defendendo a sua, isso é, enquanto você está nessa, você defende essa, depois você vai para outra, agora aquela não presta mais e a outra que presta. Você quer ter esse bom combate? Você quer que o Senhor guarde esse testemunho? Não é melhor você fazer um bom combate para que o que Paulo escreveu para Timóteo, ensinar nas igrejas, sejam manifestas? O Senhor quer restaurar isso e o Senhor sabe, irmãos, que isso é só através de um bom combate, não tem outro caminho, muitas pessoas não vão aceitar esse testemunho, vão te abandonar, isso está relatado até na vida de Paulo. Mas é um bom combate, é você guardando o depósito do Senhor, por consequência Ele vai guardar o teu, eu tenho certeza que o Senhor vai guardar o meu depósito, isso que eu estou fazendo aqui é um início, a obra que o Senhor vai fazer é maior, está alcançando pessoas, o Senhor está depositando essas coisas em mim, e pode ver, são coisas grandes e eu estou depositando nos irmãos, assim o Senhor vai levantar um time do mistério da piedade. Então é melhor lutar pelas coisas do Senhor e não aceitar, não se conformar, nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas renovar Ele, infelizmente as igrejas, elas estão conformadas, cada uma com a sua doutrina, muitas pessoas não querem que as coisas mudem, porque você vai arrumar para a sua cabeça conflito, ou seja, se você não falar contra o calvinismo, se você não falar contra o adventismo, se você não falar contra nenhuma religião e pregar só o que você acha certo, você está se enganando, achando que está travando algum combate, mas não está. Você acha que Paulo e Timóteo nos dias de hoje não iriam denunciar essas religiões? É lógico que eles iriam, eles não iriam ficar, irmãos, vamos ensinar só o que é certo, só o que eu acredito aqui, deixa essas... o Espírito Santo é o que convence. Aí mistura um monte de coisa, um monte de caca, só para não arrumar para a cabeça, não querem travar um bom combate. Irmãos, se eu não falar aqui de nenhuma dessas religiões e ensinar de maneira bonitinha, como muitas pessoas querem, achando que eu estou fazendo certo, isso não é bom combate. Qualquer pessoa pode ficar no meu canal, um calvinista pode me ouvir, aí ele vai ouvir eu não reprovando, ele assim, claramente, mas vai ouvir que eu estou dando uns toques, que eu creio diferente, aí ele vai falar, vou reter o que é bom, mas vou ficar aqui. A mesma coisa com o pré, a mesma coisa com qualquer coisa, ao ponto de que muitas pessoas vão ouvir e vão dizer assim, esse daí acha que é o dono da verdade, só ele está certo, todo mundo está errado. Não estão entendendo o que eu estou falando, não estão pegando nem metade da metade da minha fala, achando que o que eu estou falando e da maneira como eu estou falando, não é ser longânimo. Longânimo não significa ser covarde. A mesma palavra que Paulo disse, Timóteo, repreenda com toda a longaminidade, porque haverá tempos e que não ouvirão a sã doutrina, por coceiras no ouvidos, eles vão se desviar, vão procurar os mestres deles para ouvir o que eles querem e vão se entregar a fábulas. No mesmo contexto de instrução que Paulo fala, seja longânimo, exorta com toda a doutrina, Paulo fala, bom combate. Entendeu, irmãos? Eu não estou aqui falando palavrão amaldiçoando, nada disso. Isso é o que falam de você. E isso me mostra que é um bom combate, é um caminho onde eu estou certo. Tem como eu estar errado em algum ponto? Tem. Não em todos os pontos. Escuta a minha palavra e veja se não está escrito na Bíblia. Veja se atrás de mim tem alguma placa adventista. Veja se tem alguma placa calvinista. Veja se eu represento a igreja presbiteriana. A igreja CCB, sei lá, qualquer coisa. Isso daí é a prova de que eu estou lutando pelo que está escrito. Não tem nomes de igreja. E é assim que o Senhor quer. Ah, é muito difícil isso acontecer, Luiz. Tá bom, a sua fé é essa, a minha não é. A minha fé é que as coisas irão ser restauradas. E tudo começa por algum lugar. É isso que significa o bom depósito. Bom depósito, bom combate. Tá tudo relacionado, imagine uma linha, aonde você vê esses três pontos. Mistério da piedade, bom depósito, bom combate. E aí E aí E aí E aí Obrigado.